Eu sou sobrevivente de um naufrágio Mesmo frágil, consegui manter a fé Quantos dias, quantas noites, quantas vezes já chorei Só Deus sabe o que eu passei O sol se escondeu durante o dia E a lua, a noite não apareceu E na tempestade forte, de vitória eu decidi É um milagre, Ele está aqui Fazer a volta por cima, a noite amanheceu Deus protegeu minha vida, e nada me aconteceu Eu alcancei a vitória, eu vi brilhar a luz Eu já não andei em perigo, eu sei quem eu sirvo É o Senhor Jesus Fazer a volta por cima, a noite amanheceu Deus protegeu minha vida, e nada me aconteceu Eu alcancei a vitória, e brilhar a luz Eu já não ando em perigo, eu sei quem eu sirvo É o Senhor Jesus Amém, Jesus Deus é fiel, é fiel, é fiel a glória Deus é fiel a glória O sol se escondeu durante o dia E a lua, a lua, a noite não apareceu E na tempestade forte, de vitória eu decidi É um milagre, Ele está aqui Fazer a volta por cima, a noite amanheceu Deus protegeu minha vida, e nada me aconteceu Eu alcancei a vitória, e vi brilhar a luz Eu já não andei em perigo, eu sei quem eu sirvo É o Senhor Jesus Fazer a volta por cima, a noite amanheceu Deus protegeu minha vida, e nada me aconteceu Eu alcancei a vitória, e vi brilhar a luz Eu já não andei em perigo, eu sei quem eu sirvo É o Senhor Jesus Eu já não andei em perigo, eu sei quem eu sirvo É o Senhor Jesus Eu já não andei em perigo, eu sei quem eu sirvo É o Senhor Jesus